Estamos ao vivo, meu povo! Fala, galera! Bem-vindos! Mais um vídeo ao vivo aqui do canal, comentando Big Brother Brasil 2024. Se você tá chegando agora, é a sua primeira vez aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso. Olha só, somos 465.372 inscritos. Eu sou o Adalto, que é isso, meu povo, esse número só pode rodar pra cima, hein? Eu sou o Adalto e eu estou todos os dias, ao vivo aqui no YouTube, comentando absolutamente tudo sobre Big Brother Brasil. Então, pra você ficar por dentro de tudo, chega a mais, se inscreva. Esse número aqui é o nosso modo Stone, ele vai rodando aqui à medida que vocês vão chegando aqui no canal e se inscrevendo. O canal do Adalto é o canal de reality que mais cresce no YouTube no mundo. Nosso canal é o canal que mais cresce em 2024 no mundo, comentando reality show. Então, venha fazer parte você também, pra você ficar por dentro de tudo, tá? Tô aqui aguardando começar a entrevista pra gente acompanhar juntos e fazer aqui os comentários e assistirmos também a entrevista. Pitel, que foi eliminada num paredão contra a Lani e Beatriz. Na sequência, a gente já teve uma nova prova do líder, que quem venceu foi o Buda, e uma nova formação de paredão, paredão duplo. Gente, olha só, né? Deixa eu só mostrar aqui primeiro os percentuais da Pitel. Pitel, ela recebeu 82% aí na média, pra sair. No voto único, ela recebeu 79%, no voto de torcida, ela recebeu 84%. Então, muito parecido, né? A Lani recebeu 12,38%, 13% no único, 11% no de torcida, e a Beatriz 5,62%. 7% no único e 3% no voto de torcida, né? Mais um paredão, gente, em que, né, muita... Sempre entrou... Foi bom, tá, gente? Tá sendo bom essa experiência desse BBB, que tá mostrando algumas coisas aqui pra gente, tá? Ó, calma aí, gente. Eu só tô conversando com vocês, porque ainda não começou aqui o bate-papo com a Pitel, tá? Já vai começar agora, e assim que começar, obviamente, a gente vai cobrir juntos aqui, tá? O que acontece? Até me perdi aqui no raciocínio. Esse ano, começaram, né, nesse formato de voto único e voto de torcida e tira média. Porque sempre entra uma galera que fala, ah, e se fosse voto único, se fosse voto único, o fulano sairia, seria diferente. Esse ano foi o primeiro programa, o primeiro reality que a gente tá tendo nesses moldes, né, de voto único e voto por CPF, essa... não, voto por CPF e voto de torcida. E mesmo assim, não teve nenhuma diferença. Todos os eliminados de todos os paredões, desde o BBB24 até agora, seriam os mesmos, se fosse só voto único, ou se fosse só voto de torcida, ou se fosse a média como é. Entende? Então, essa é a prova, assim, não é a prova, né, mas não muda muita coisa, sabe? Não teve nenhum paredão que seria diferente se fosse só único ou se fosse só de torcida, né? Então, como eu tava falando, a gente teve a eliminação de Pitel, já sabíamos que era, né, tava óbvio que seria Pitel a eliminada. Tivemos uma nova prova do líder, do Mercado Livre, a prova foi maravilhosa, só que, pô, ser de sorte, cara. Sacanagem. Buda venceu a prova, paredão raiz duplo, gente, BBB raiz, hein? O líder indica um e a casa vota em um. Isso é o BBB raiz lá no início, né? O líder manda um, a casa manda outra. O Buda mandou o Davi, a casa mandou o Bin Laden. Claro, né, os cinco fadas votaram no Bin Laden, os gnomos que restaram ali votaram no Matheus, mas Geovana e Bin Laden votaram no Matheus, não fez diferença nenhuma. Então, temos aí o paredão duplo, primeiro paredão duplo deste BBB, né, Davi e Bin Laden. E aí, gente, deixa eu ver aqui, ó, vai começar agora, hein? Vai começar agora o bate-papo ali com a Pitel. E aí, temos a nossa enquete aqui, que eu acabei de fazer, tem seis minutos que eu fiz a nossa enquete, e já temos mais de seis mil votos únicos. E a pergunta é, quem você quer eliminar do Big Brother Brasil? Seis mil e quinhentas pessoas votaram aqui. Oitenta e sete por cento fora Bin Laden. Treze por cento fora Davi, né, gente? Não tinha, né, alguém imaginava alguma coisa diferente? Bin Laden saindo com rejeição aí na enquete. Vamos ver como que vai ser o movimento, vamos ver como que vão ser as outras enquetes da internet afora. Tô curioso pra ver tudo isso, tá? Meu povo, bora deixar o like, tá? Bora deixar o like, todo mundo comigo, e a gente vai comentar agora aqui ao vivo a entrevista de Pitel aqui no bate-papo do BBB, ó. Bem-vinda, Thaís Fersosa tá dando. Você é linda, você é linda, Thaís Fersosa tá falando. Que mulher linda, a gente falou na hora que você chegou. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Ó, minha conterrânea, disse o Ed Gama. Ó, tô em casa, ela falou, Pitel, tô em casa. Ó, tá falando lá do estado deles. Ó, Thaís falando, Thaís falando, eu adoro o seu sotaque, tentei até imitar aqui, não consigo. Ó, você era prefeita, você era chamado de prefeita. Ó, o Ed me explicou o porquê desse seu sotaque, pra eu tentar entender um pouquinho da região. Hum, ele me explicou um pouquinho do prefeita. Eles colocam um H nas palavras, ela tá falando. É muito marcante isso, o Ed Gama falando. Foi muito massa ter ouvido isso em rede nacional, seu sotaque. Tão puxando, né, o saco dela aí agora, né? Ó, você marcou a história desse BBB, hein? O discurso do Tadeu, ó, você viu que foi um discurso voltado pra você, né? Ó, colocou. Ó, você conseguiu prestar atenção no discurso? A Thaís tá falando. Ó, gostei, ele me chamou de inteligente. Só que você esquece muita informação na sua cabeça. Eu sei que ele foi muito legal comigo, o Tadeu, mas eu não lembro de tudo. Esqueci boa parte, vou ter que rever com calma depois. Ó, depois a gente vai ler um trechinho. A Thaís Fersosa falou. Ó. Você acha que a emoção tá flor da pele, né? A emoção tá flor da pele, não consegue nem administrar tudo, estimular tudo. E tal, o que tá acontecendo. Ó, se é pra mim, se não é pra mim. Identifiquei, eu não me identifiquei. É, mas hoje o Tadeu foi bem direto, que era tudo bem sobre a Pitel, né? Agora você tá aqui na condição de ex-BBB. Vamos ver agora como que tá a casa. Vamos mostrar agora, ao vivo, como que tá a casa nesse momento. Ó lá. Tão atualizando ela, ó. Buda é o novo líder, ó. Quem você acha que o Buda colocou, ó? Mateus e ela, não. Davi. Foi voto aberto. E aí o paredão é duplo. Davi e Bin. Tão falando isso pra ela. Ela, nossa, pobre do Bin. Ela já falou, pobre do Bin. Ela já sabe que é o Bin que vai sair, ó. Ó lá. Ó lá, já tão velando o corpo dele, ó. Pitel tá falando. Já tão velando o corpo do Bin, já. Olha o clima da casa aí com a sua saída. Tá mostrando aí o Buda e o Bin conversando. O Bin já sabe que ele tá fora, gente. Ele já sabe que ele tá fora, tá? Vamos ver a reação da Pitel, meu povo. Ó, mostrando aí Geovana, Bin e Buda, né? Completamente ali em luto, já velando o corpo do Bin. A Pitel usou essa expressão agora, né? Deixa eu falar, meu povo. É, vamos ver a reação da Pitel em saber que o Buda tá solteiro, né? Vai ser interessante ver isso, tá? E olha só, bora se inscrever no canal, meu povo. Faltam um inscrito pra gente chegar a 465.400. Bora se inscrever aqui no canal do Adalto? Ó, tão mostrando aqui a casa. Ó, o Ed tá falando. Ó, rolou uma votação aberta. A dúvida deles era em relação a quem a Isabela ia votar. Não estão falando. Aí ela falou assim, ah, a gente já imaginava que a Cunhã... A gente tava tentando mudar o voto dela pra Geovana e não conseguiram. Ó, você não tentou prefeitar com eles, não? O Ed Gama falou. E a Pitel falou que não tem jeito. Não tinha como ela tentar com os fadas. Ó, eu já sabia que os fadas iam ser um problema a tempo, disse a Pitel. Ó, e não jogava junto, gente. Como que a Pitel ia conseguir mudar o voto lá? Nada a ver essa afirmação aqui do Ed Gama. Impossível, né, Pitel? Ó, tá isso falando, hein? A gente viu desde o início que você falava muita coisa no programa. Olha, meu povo, tá bombando, hein? Ó, agora como o nosso programa aqui é feito muito com a participação da galera de casa, temos a hashtag e agora você vai fazer uma pergunta pra galera de casa e no final do programa a gente vai ler algumas respostas pra essa pergunta que você fez. Então pode olhar naquela câmera ali, perguntar o que você quiser pra galera de casa. Qual foi o meu melhor momento dentro do BBB na sua visão? Olha, gente, a Pitel é rápida, hein? Ela é rápida, hein? Qual foi o meu melhor momento dentro do BBB? Ó, qual foi o melhor momento de Pitel dentro da casa? Essa é a pergunta. Qual foi o meu melhor momento dentro do BBB, ó? Essa vai ser a pergunta dela. E a gente vai ver algumas... Aí foi feito na internet e agora a galera vai responder no Twitter e a gente vai ver, ó. Vamos ver o que o povo das ruas achou de Giovana Pitel dentro da casa. Bate-Papo BBB. Bate-Papo BBB foi ouvir o povo falando, hein? Ó, Pitel. Você foi mais comentarista do que uma jogadora. Ó, eu não queria que você saísse. Adoro você. Te amo de coração. Ó, você não fez o seu jogo. Você deixou o Rodriguinho comandar você. Você nunca menosprezou ninguém. Você teve uma visão perfeita, mas não soube fazer nada com isso. Ó. Você fez um jogo estiloso. Estoura, bomba e ela sai. Gostei muito de você no jogo. Gostei muito da dupla que você fez com a Fernanda. Ó, ficar na cama, ó. Já que a cama não deu certo pra Fernanda, vamos de rede. Ó, uma touca nova pra você que essa daí já deu, hein? Vem pro Saara, ó. E coloca uma touca. Muita novidade. Chegou a... Estão mostrando. Ó. Ó, a Giovana falando da touca deu o que falar. A Thaís falando, ó. Deus deu o que falar sim, ó. Aí a gente tá só no começo. A gente vai mostrar muita coisa ainda pra você, né? Tá falando que a touca deu o que falar, né? Ó, foi mais feedback bom do que ruim, ó. Falou. Mas claro que é editado isso, né? Ó. Mas eles odeiam uma pessoa hoje. Amanhã eles odeiam outra pessoa. É rapidinho. Dá pra morrer, não. Porque Théola tem uma inteligência, Théola. Galera, ela sabe, ó. De Riad, como que funciona. Vem uma onda de hate, depois isso vai embora. Ó, mas já que a gente tá falando disso, de amor. A gente tem mais algumas mensagens pra ler pra vocês. Meu povo, eu vou ler todos os pics, tá? Tá mostrando aí, ó. Rica de marré. Orgulho, você é incrível, inteligente, verdadeira, tem personalidade. Sua estrela vai brilhar cada dia, cada dia mais. Meu povo, temos vários pics aqui. Eu vou ler todos, tá? Galera que tá mandando pics aqui no pics arrobala27.com. Vou ler todos, tá? Vamos só acompanhar aqui a entrevista, tá? Ó, seja muito bem-vinda, meu amor. Você brilha em diversos sentidos. A Saraline, que participou ano passado, ó. Mais uma. Pitel, adoro você. Uma pé na sua saída. Vou ler todos os pics, gente. Podem ficar tranquilos. Débora Seco, ó. Se você soubesse o quanto eu amei te acompanhar, menina linda, inteligente, engraçada, meu pódio. Que você receba muito amor e conquiste muita coisa aqui fora. Quero te encontrar de novo. Débora Seco, que já entrou na casa, né? Mais uma. Gil do Vigor. Olha, tá. Meu Deus, não acredito. Ó, eu te amo e amerei pra sempre. Minha menina brilha aqui fora. Tá mostrando aí, né? As reações aí da galera, né? Os ex-BBBs comentando. Tá com a roupa cheia de coração ali. Só global. O Edgamo falou só global, mandando mensagem pra você. Que ela fica zoando muito, né? Ela fica falando de... Ela fica falando muito sobre global, né? Ó, Edgamo falando. Vai ter um contrato com certeza pra você. Ó, Pitel. Vamos começar pelo começo. Vamos falar dessas últimas 24 horas dentro da casa. No Sincerão que rolou ontem. Você... Você escolheu o Davi. E você... Teve... Ó... Depois de ter escolhido ele pro Sincerão, vocês tiveram uma conversa. O Edgamo falando ali no quarto. E o que você não sabe é o que a gente vai mostrar agora. Essa conversa foi pra frente. Ó. Depois que ele conversou com você, ele foi contar pra Bia a conversa que ele teve com você. Vamos ver o VT. Ó, a Bia falando. Davi, sabe o que eu vejo? Que ela errou sobre o que ela falou de Mindalane. Ela fugiu do embate. E ela acabou... Ela acabou tentando tirar uma coisa do Davi. Pra não... Ó, eu errei com a Alana e com a Bia. Então, já que não tá legal, vou fazer um João sem braço aqui. E vou catar uma coisa do Davi. Por isso que ela falou do Davi. Porque ela não tem argumentos, disse a Bia. Por isso é que me dói falar. Não é que dói falar. Ela que não quis falar da gente. Ó lá. O que você achou disso? A cara da Pitel, gente. O que você achou disso? Ó, a Pitel falando. Ai, ó. De verdade, ó. Vou falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Pitel falando. Eu não fugi do embate com ela e com a Alane. É porque a minha opinião... A minha opinião sobre ela e sobre a Alane é a mesma da semana passada. Eu não quero ser repetitiva. Continua elas vazias e sem noção. Invasiva. Continuo achando a Alane desrespeitosa. Que não tá nem aí pra regra de ninguém. Mas eu já me posicionei contra a Alane. Não alterei minha opinião. Não altero minha opinião sobre ela, sobre a Bia. Já tinha me posicionado contra a Bia há muito tempo. Já tenho batido nessa tecla há um tempo sobre ela ser inconveniente. E o que aconteceu? E o Davi não tinha feito nenhum posicionamento. Então, o que eu ia falar sobre elas? Eu já tinha falado. Então, por isso que eu fui no Davi. Tá explicando porque ontem ela foi no Sincerão. Já esgotei esse assunto. Não vou ficar. Não sou o tipo de pessoa que vai ficar ali tirando até a última gota. Já te falei. Você já sabe a sua opinião. Minha opinião sobre você. Pra que eu vou falar de novo? Pra quê? Só se eu for maluca. Já escutou uma vez. Não quer escutar de novo? Não quer. O legal que se... É porque chega uma ponta também, gente. Que igual... Chega uma hora que sempre erra. Por exemplo, se a Pitel tivesse ido na Bia também, ela ia começar a falar também que só vai em mim também. Entendeu? O que você acha do Davi, de uma maneira geral, disse a Thaís? Acho ele manipulador, disse a Pitel. O que você acha? A manipulação que ele faz é de uma forma implícita, Pitel falando. Pra quem acompanha de fora, quem acompanha lá dentro, dá a entender que ele levanta uma questão, mas ele não levanta pra você. Ele levanta... Ele levanta e tipo assim, ah, eu também penso isso. Aí parece que a ideia foi da cabeça dele. Ó, foi o que aconteceu no negócio do Lucas. Com o Lucas, com a Fernanda e com a Isabela esses dias. Quando a gente tava vendo, ele levantou a bola de que ele fez alguma coisa de propósito. E todo mundo, nossa, eu pensei isso também. Mas é como se ele encabeçasse todas as opiniões, disse a Pitel aqui sobre o Davi. Ó, agora a minha pergunta é o seguinte, o Edgama. Você acha que essa aproximação de Bia, de Alane com o Davi, ela é sincera? Ou elas entenderam? Ó lá, Pitel falou, eles entenderam que o menino tá grandão, ó. Não deixou nem o Edgama terminar, entenderam que o menino tá grandão. A Deniziane não deixava pra ele. Ele não tinha acesso ao Fadas pelo Denunciante. E olha que ele negociou a entrada dele no Fadas muito. Ele deu até uma facada nas costas da Isabelle, porque ele queria entrar no Fadas muito. Não sei se passou isso, mas a gente viu isso, disse Pitel. E é muito melhor ter alguém do seu lado que explode e qualquer coisa você joga na fogueira ele. Quando elas começaram a ver que ele tinha potencial, sim, de ser um dos finalistas, chegar no final... Quando eles perceberam, falaram, ó, não, você tem que ser daqui. Aí a Deniziane sai, aí abre mais espaço pra ele, e eles vão fechando ali junto com os Fadas. A visão da Pitel é muito parecida com a visão aqui de fora, tá? Foi de caso pensado? A Thaís falando, claro que foi, ó. Preparadas, estudiadas pra isso. Ó, você foi diretora, disse o Ed Gama. Você foi diretora do Gnomo, disse aqui o Ed Gama. Você foi diretora da fundação do... Gente, vamos... Eu quero que eles toquem no assunto do Buda, que o Buda tá solteiro. Cadê, gente? Estão falando da cama, que agora essa cama ficou marcada pros próximos BBB, que nos BBB 25 vão estar falando que aquela cama era da Pitel e da Fernanda, que ficou marcada. Ó, sua amizade, tanto com o Rodriguinho quanto com o Fernanda, ficou marcada aqui fora. Vamos ver o VT que mostra um pouquinho desse relacionamento, ó. Vai mostrar aqui agora um pouquinho do VT ali, tá? E aí, meu povo, o que vocês acham, gente? Essa questão sobre a aproximação do Davi com os Fadas, a Pitel tá certa, tá? Amanda Barrotti, a médium do Tarô, canal verificado aqui no nosso canal. Valeu, Amanda! Adalto, diz aí pra quem você torce, Rafaela, Rafaela. Rafaela, Conceição. Rafaela pra ninguém, minha linda. Tem muita gente que não acredita, mas eu não torço absolutamente pra ninguém, tá? De verdade mesmo. A maioria da galera não acredita em mim, tá? Vou mostrar. Eu tava mostrando aqui o VT, um resuminho da amizade da Fernanda com o Rodriguinho e... Da Pitel com o Rodriguinho e a Fernanda. Vou mostrar as enquetes daqui a pouco atualizadas, hein? Pitel e Bin Laden... Não, Pitel e Bin Laden... Davi e Bin Laden no Paredão Duplo. Vou mostrar as enquetes atualizadas daqui a pouquinho. Segura aí, tá, meu povo? Vamos ver aqui e vamos ver como que eles vão abordar o tema da amizade colorida ali de Pitel e com o Buda e falar pra Pitel que o Buda tá solteiro aqui fora, tá? Porque eles falaram pra todo mundo, tá? Falaram com a Fernanda, falaram com a Lady Ellen. Pra todo mundo falaram. Não vão falar com a Pitel, gente. Tem que falar, né? Enquanto tá dando aqui o VT, bora se inscrever, meu povo? Olha só o nosso modo Stone aqui, nosso contador de inscritos. Esse número aqui é o nosso contador de inscritos em tempo real. Chega mais. Torne-se um inscrito aqui do canal do Adalto. Somos 465.627 inscritos. Eu estou ao vivo aqui todos os dias comentando o BBB aqui no YouTube, tá? Muito prazer se você tá chegando agora, tá? Ó, Pitel falando. Foram meu suporte por muito tempo, o Rodriguinho e a Fernanda. Encontrei alegria, encontrei amor, afeto neles. Foram incríveis, me ajudaram muito. Ó, agora tá isso falando. Você foi peça fundamental pro Rodriguinho lá dentro. O que te levou a se aproximar dele? O que que você olhou ali e falou, quero ser amiga dele? Ó, Pitel falando, ó, primeiro, eu sou as meninas do pagode, ela falou. Ela falou, meu Deus, o Rodriguinho tá aqui. Ó, mas eu não vou. Mas depois que a gente faz a prova do Mercado Livre, juntos, a gente se aproximou. Aí a aproximação dele é mais com os meninos, com o Pizani e com o Nizam. Mas os dois deixaram o jogo muito cedo, foram embora. E aí ele ficou com a gente, com as meninas, e a gente foi se aproximando. E eu vi que ele não tava bem. Pitel falando. Eu fiz de tudo pra tentar, ó, bora viver, bora levantar, bora com a gente. Aí foi isso. Eu via ele como... Eu era uma fã dele, mas eu não queria me aproximar dele nessa perspectiva. E aí depois da prova, a gente foi se aproximando. Até que ele se mudou de quarto. Foi lá pro nosso quarto. E aí foi aí que a gente se aproximou. Nossa, gente, o Rodriguinho... Quem lembra das falam merda, hein? Ó, você ajudou muito o Rodriguinho aqui fora, disse o Edgama. Inclusive, o Rodriguinho tem que pagar uns royalties pra você, porque você humanizou o Rodriguinho. Edgama falando. Ó, Thaís, ó, foi bem importante pra participação dele e amizade com você. Aí eu falo, ó, que legal, fico muito feliz. Aí ele, ó... Será que ele vai me bloquear? Porque, gente, o Rodriguinho, ele saiu cagado. Mas ele ia sair muito mais cagado se não fosse a Pitel. Porque o momentinho de leveza que às vezes tinha ali com o Rodriguinho, era quando ele tava com a Pitel. Só. Porque o resto era só pesadão. O Rodriguinho falou merda com força lá dentro, né? Então, a Pitel foi... Eles estão falando aqui, não nessas palavras, né? Claro, né? Eu falo aqui direto com vocês, né? Ali eles estão na Globo, não pode falar direto. Mas a questão é que a Pitel trouxe uma humanidade, deu uma quebra ali na imagem cagada do Rodriguinho, né? Ó, vamos lá. Deixa eu ver o que a Pitel tá falando aqui. Ah, tá falando do grupo Maluco Beleza. Só tinha perturbação no grupo dela, nada batia. Tivemos que fazer... Ó, Pitel falando. A gente tentou fazer uma reunião de votos. Saiu todo mundo desandado. Eu brigava mais com o Binho do que eu brigava com os fadas. Eu brigava mais com o Binho do que com os fadas. A gente se encontrou no caos, disse aí, Pitel. Ó lá. Aproveitando que você tá falando da Fernanda. Tá aí, falando. Ó, teve antes de ontem aqui com a gente. Ó, podia estar as duas aqui. Falando aqui, né? Antes de ontem eu tava aqui. Ó, eu fiz a mesma pergunta pra ela. O que que a Fernanda significa pra você? Ó, Pitel, de verdade. É minha irmã. Me encontrei nela. Ela é a definição mais pura de amor que eu encontrei no jogo. É toda a força dela. Todo apoio que ela me deu. Sempre tava ali. Sempre olhou pra mim. Até quando eu não tava enxergando nada. Eu não enxergava beleza. Eu não enxergava graça. É muito fácil você se perder lá dentro. Nada do que eu falar aqui vai ser capaz de definir o que eu senti ali. E ela era meu apoio lá dentro. Olha, meu povo. Um inscrito pra 465.700. Seja você o inscrito número 465.700 do canal do Adalto. Ó, é de Gama falando. A Fernanda teve algumas falas polêmicas que teve alguma repercussão aqui fora. Aí ela, imaginei isso. Falou, imaginei. Você acha que em algum momento você passou pano pra ela, o Edgama falando? Ela, não. Eu entendi. Antes de ir pra lá. Que eu tenho as minhas questões muito afirmadas aqui fora. O que eu defendo. O que eu aceito. O que eu quero. Eu tenho isso muito firme pra mim. Mas lá dentro, eu não queria estar nesse lugar de professora de ninguém. Cada um vai responder pelos seus próprios atos. Eu não vou ser professora de ninguém. Não sou eu. Não quero fazer esse papel, essa correção lá dentro. 2024. Se você é polêmico, problemático, tenha suas opiniões que você arque com as suas próprias consequências. Não cabe mais a mim. Boa, Pitel. Se a gente tivesse numa época que a galera não tivesse acesso a livro, a internet, a informação. Beleza, talvez eu pensasse estar nesse lugar de correção. De você estar errada. Mas você precisa entender isso sozinha. E você que responda pelos seus próprios atos. Boa. Pitel mandou bem zaço aqui agora, gente. Olha lá, o Edgama até ficou travadão ali, né? Foi esclarecido. Caramba. Deixou os dois ali parados. Olha o Edgama falando. Você sabia o que estava acontecendo ali dentro. Você tinha uma leitura de como estavam os gnomos, como estavam as fadas. Mas a gente sente que depois que o Pizani saiu, você sentiu que o jogo estava mais difícil para vocês, para o grupo de vocês. Existia uma postura de derrotista. Olha, pelas falas que vocês tinham. Teve uma hora que parecia. Parecia que você estava meio desgostosa ali com a situação. Aí ela, ai, não sei se eu posso falar isso que o Pitel está falando. Fala aí. Os sinais eram muito claros de que a gente parecia que não tinha chance. O Edgama falou, fala. Você tende a ver coisas muito pequenas. Quando você está sem informação nenhuma, uma música que toca diferente, você se toca. Você fala isso daqui, não é para mim, não. E a gente partia dessa interpretação. Pitel falando. Caramba, não cai ninguém. Não cai ninguém do outro lado. Só cai... Você vê muito potencial nos fadas. Eu via desde o começo. Porque eles eram preparados. Era gente que sabia que ia estar ali e se preparou muito mais do que o meu lado do grupo. A galera da Bia, a galera foi viver e está com sangue nos olhos. Vou vencer isso daqui. E a gente ali dando murro e ponto de faca. Uma música que tocava errada, fora do tom. A gente já entendia que não dava para a gente. Dentro da casa, disse o Pitel. Olha, eram vários sinais positivos para o outro lado e negativos para o seu. A gente entendia isso com as músicas na casa. Não sei se passou uma fala minha com a Fernanda. Que o Tadeu pega e diz assim. Talvez a Fernanda não tivesse força. Para eliminar apenas uma única adversária. Que foi a eliminação dela com a Deniziane. Olha a Pitel interpretando aqui de pinça. Pegando de pinça as falas do Tadeu. Olha, aí eu falei. Não é possível que o Tadeu falou isso. E talvez nem fosse isso. Mas a gente sentia isso. É uma coisa que passa pela gente. Não dá para explicar tudo o que a gente sente. E eu lembro que eu desenhei esse cenário na academia. E eu falei. A gente vai cair. Nós somos os próximos a cair. Eu sabia que as próximas duas eliminações eram a gente. Ela falando aqui. Pitel. Estamos com 11 mil pessoas ao vivo. Obrigado meus lindos. Bora se inscrever aqui no canal do Adalto. E deixar o like também. Olha. Ela falou. Você acha? O Edgama falando. Vocês não tinham esperança? Ela de verdade? 3 contra 5? Não. Olha. Vai mostrar um VT agora. Quero ver o momento que vai falar do Buda. Olha. Vai mostrar agora que o momento da Pitel. Que ela estava meio assim. Meio já imaginando que já tinha. Que a casa já tinha caído. Olha. Isso foi desde o início. Desde as primeiras semanas. Olha. Esse olha. Me colocando como telespectador. Esse jogo está bem definido. Isso com o Rodriguinho ainda na casa. Olha. Olha. Se for para a gente. For o Paredão. Vai para. A gente vai fazer a filha. Vai ser um de cada vez. Pitel falando. Olha. Pitel falando. Para a gente conseguir vencer aqui. A gente tem que botar o grupo todinho no Paredão. O grupo de lá. É gente. A Pitel. Ela realmente teve umas ideias boas. Ela teve uma leitura muito boa. Só que isso. Ela ficava desanimada ali. Quando ela via. Que não estava dando bom para eles ali. E ela realmente não aplicou muitas das leituras corretas que ela fez lá dentro. Ela não aplicou essas coisas. E estamos com mais de 12 mil pessoas ao vivo. Ainda não falaram que o Buda está solteiro. Ainda não falaram. Meu povo. Tem muita gente aí que não está inscrita. Bora se inscrever no canal. Eu sou o Adalto. Todos os dias eu estou ao vivo aqui no YouTube. Todos os dias ao vivo aqui comentando o BBB. Ó. Pitel falando. A última fada que saiu foi a Deniziane. Olha o tempo. Ela falando aqui nos VTs. Está mostrando aqui vários VTs das análises ali da Pitel, né? Às vezes eu acho que vocês colocam uma expectativa danada em cima da gente. Ó. Está isso falando. A Pitel, você é uma super conhecedora de BBB. Você acha que te atrapalhou ou te ajudou isso? Aí ela. Eu acho que isso me atrapalhou de ser Pitel. Se eu não conhecesse e não visse da maneira como eu vi. Ó. Eu ia estar muito errado e o Bin seria o novo campeão no Brasil. Mas talvez pudesse, se eu não conhecesse o BBB, talvez me desse mais esperança. Se eu não visse o cenário da maneira como foi colocado desde o início. Talvez eu tivesse mais esperança. Olha isso. Ó. É digamos. Mas mesmo vendo o cenário desde o início, você nunca nem cogitou mudar de lado. Aí ó. A Pitel falou. Desde sempre eu falei isso. Eu não vou. Eu prefiro. Ó. Eu não me via inserida no Fadas. Não me identificava. Eu não ia bater lá na porta deles e falar. Deixa eu jogar com vocês. Ó. Thaís tá falando. Mas ao invés de mudar de lado. Pelo menos mudar a estratégia. Thaís tá falando. Não é mudar de lado. Mas mudar a estratégia de jogo. Talvez. Aí ó. Ela falou. Mas eu ia estar sozinha. Cada um ia fazer o seu. Eu entendia. Você sabe que tá errado. Você sabe que tem alguma coisa que tá faltando fazer. Você não sabe o que é só. E lá você não sabe o que é. Você sabe que não tá certo. Que não parece certo. Mas qual é o certo? Alguém me dá uma luz? Alguém precisava falar alguma coisa comigo? Ó. Thaís. Eu sei que eu tô errado no meu grupo. Mas o certo é qual? Você não consegue ter essa informação no BBB. Você não consegue ter essa visão no BBB. A gente não recebe isso. Você sabe que não tá bom. Você sabe que tá saindo do seu. Só tá saindo pessoas do seu. Você sabe que o outro tá se fortalecendo. Mas o que você faz com isso? Pra não ser desse jeito. Aí que foi aí que eu perdi. Ela falou. Foi aí que eu perdi. Você acha que você se preocupou mais com seus amigos do que com você mesmo? Falou que sim. Ela falou que sim. Ela se preocupou mais com ela do que com os amigos. Ó. Falou. Todo mundo me ouvia demais. Me dava credibilidade demais. Isso é verdade. Ela mesma falava isso. Ó. Tanto é que eles falavam que eu tinha potencial pra derrubar o pessoal de lá. E eu falava. Para com isso que eu não tenho potencial. Pitel falando. Ela realmente. Isso realmente aconteceu o que eu vi. A Pitel ela não tinha. Eles me viam como uma última instância de esperança lá dentro. A própria Fernanda falou isso. Fernanda falou isso. Ó. Ó lá. É Digama falando. Fernanda falou de te colocar no paredão. Ela falou. Numa estratégia de tentar derrubar alguém do outro lado. Ó. Você acreditava nisso? É Digama falando. Ela. Eu não. Ó. Eu não acreditava não. Mas se vocês estão querendo. Ó. Eu estou aqui. Estou para o jogo. Se você acha que é isso. Se a maioria achar que é essa a melhor estratégia. Vamos. Aí sai a consequência. Hum. Acho melhor não. Né Pitel. Ó. Qual. Né. Esse negócio de se jogar no paredão. Ó. Fala sobre. Ó. Qual é a sua ideia sobre as fadas? Vamos ver o que a Capitão vai falar, hein? Ó. Agora falou. Ih. Agora eu vou receber hate. Ó. Vamos ver o que ela vai falar, hein? Eles são estudados. Eles se prepararam demais para estar ali. Ó. Tá aí. Todos ali. Aí ela. A maioria. Você olha para o lado das pessoas ali. Ó. Ela falando. Eu não acreditava que o meu eu era suficiente para estudar. Estar na final. Você vê que eles são preparados. Eles estavam preparados para jogar com câmera. Falar com câmera. Interpretar alguma coisa do Tadeu. Não sei se é por conta dos anos de teatro. Né. Porque Alane e Beatriz fizeram teatro. Ó. É mais fácil de vender a sua história. Porque você sabe como vender seu peixe. Ó. Ed Gama tá falando. O preparado que você diz é tipo brifado. Aí ela. Sim. Ó. Tipo na festa eu vou fazer tal coisa. Aí a Thaís falando. É sobre. No. No. Já estudei o programa. Aí a Pitel. Já sei qual é a persona que vende melhor. Já sei qual é o discurso mais positivo para mim. É só seguir. Pitel. Tá errado aqui não. Tá gente. Ela só não aplicava. Todo esse conhecimento que ela tem. Mas ela tem conhecimento. Ó. Aí a Thaís falando. Então você entrou. Mesmo você sabendo disso. Você criou sem montar nenhum tipo de estratégia. Ela. É só entrei e confiei. Ela falou. Ó. Você tinha de fato alguma estratégia? A Thaís tá perguntando. O objetivo a gente sabe que você tem. Mas estratégia você tem? Você mirou de alguma forma? Vou agir dessa forma ou não? Ó. De começo só. Achava que era só um grupo. Hã. 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 Pitel falando. Tanto é que quando veio do... Tá falando. Calma aí. Ela falou. Ah. A gente comemora quando acontece alguma coisa. Que a gente tem um grupo. As ideias batem. Mas ela não tá respondendo a pergunta que foi colocada. Ó. A minha ideia era essa. Era ter um grupo. E ter o meu grupo. Colocar meu grupo mais longe possível. O jogo é individual. Mas a gente se protege. Mas aí foi dando muito errado. E agora que o quarto gnome fechou. É. A Thaís tá falando. Tá todo mundo num quarto só. O que que você acha que vai rolar? Ó. De verdade. Pitel tá falando. Eles só vão seguir. Não vão brigar muito não. Talvez o Davi. O Davi caça a briga. Disse a Pitel. Vai bater na porta ali pra causar confusão. Disse a Pitel. Não sei se ele vai querer. Nessa altura do campeonato. Hum. Mas eu acho. Que não vai ter mais muito abraço. A briga não. Depois daquele. Depois daquele jogo de segunda-feira passada. Não vai ter mais não né. Vai só azedando ali. Cada um pros seus lados. Mas. É. Não vai ter gente. Quando junta todo mundo assim. Grupos diferentes no mesmo quarto. O que acontece gente. É que. É. Quem tiver que conversar. Eles vão conversar em outro lugar. Depois vão pro quarto pra dormir. Ninguém vai ficar conversando no quarto. Sobre estratégia. Tá. Ó. Pitel tá falando. A gente vela o corpo da pessoa. Até o dia do enterro. Tá falando. Tá falando sobre os. Tá falando sobre os eliminados. Que eles já. Batiam no paredão deles. Eles já sabiam que era. Ó. A gente vela a pessoa direitinho. Depois a pessoa morre pro jogo. Na terça-feira. Ela falando né. E o velório era meu. Ela falou. E quem ficou bêbado foi o Bim. No último. E aí botou as duas meninas que estavam comigo no paredão. Dentro do meu quarto. Pra fazer festa. Tá falando né. Ontem o Bim declarou pra Giovanna. Ou. É de Gama tá. Ó. Aquele menino é muito confuso. Disse a Pitel. Ele é muito confuso. O Pitel falando do Bin Laden. E é confuso mesmo. Quando a casa se dividiu. Você criou uma relação muito forte com o Buda. Como você enxerga essa sua aproximação. Ó. Vamos ver o vídeo. Ah. Tocaram no assunto do Buda. Vai mostrar um vídeo agora. Ó. Mostrando ali. Estão mostrando aqui algumas conversas do Buda e da Pitel. É agora meu povo. Vão tocar no assunto. Vão tocar no assunto. Gente. Eu vou ler daqui a pouquinho os comentários e os pics. Tá. Que eu tô recebendo bastante aqui. Já vou ler tudo. Tá. Mas é agora. É o momento. É o momento. Tô mostrando eles ali. Cantando a música juntos. Ó. Falar uma coisa. Baiana. Tu me bagunçou. Ó lá. A Pitel tá com a mão no rosto. Pai eterno. A Pitel falou. Ó. Baiana. Tu me bagunçou. Mostrou o vídeo. Olha a cara da Pitel. Ela já tá sabendo que ela vai ser confrontada sobre isso. Olha a cara dela ali no cantinho. Ó. Aí o Buda falou. O papo morreu aqui. Ela morreu aqui. Não. Tinha nem que ter começado. Ó. Ó. A Pitel passando protetor nele. Falando dele na discórdia. Né. Parceiro de jogo. Inteligentíssimo. Tenho o prazer de dividir os dias aqui da casa com ele. Ele me ajuda. Me acolhe. Me dá uma palavra de apoio. Me conforta. Ó. Buda falando. A nossa história não termina só aqui. Ó lá. Voltou pra Pitel, hein. E agora sim. Me fala da sua relação com o Buda. Ó. A gente era muito amigo. Acho que nessa gracinha dele. De Baiana tu me bagunçou. Ele ficou pilhado. Porque a menina. Camila. Esqueci o nome da esposa. Camila. Acho que desandou um pouquinho. Ela falando. É só amizade. Ele é um cara incrível. Inteligentíssimo. Ó. Fácil de conviver. Ele tava muito preocupado. Com a Camila aqui fora. Como que as coisas andavam aqui fora. Ó. Não teve a mensagem do anjo. A Thaís falou. Não teve a foto na Páscoa. Ele ficou mal. É de Gama falando. Eu sei que você já entendeu. E você já demonstrava ter entendido isso lá dentro. Que foram sinais. Pelo vídeo do anjo. Pela foto do ovo de Páscoa que não teve. É de Gama falando. A esposa do Buda. Foi pras redes sociais. E. E se disse solteira. Ó. Ó a cara da Pitel. Mas não estimulou uma rivalidade feminina com você. Não atribuiu a responsabilidade a você. Ela foi clara nisso. E ela falou que a questão dela é. Olha a cara da Pitel gente. Ela tinha combinado com o Buda. Mas na visão dela. Não foi respeitado. Então era importante você ficar sabendo. Ó a Pitel. Eu imaginei de verdade. Pitel falando. Quando ele não apareceu. Ó. Mas espero que eles fiquem bem. Ele fala dela com muito amor. Do sogro. Da sogra. Espero que eles conversam. E decidem o que é melhor pra eles. Pitel ficou boladíssima. Ó isso não cabe a mim eu acho. Só não foi de mim eu acho. Pitel falando. Só isso. Pitel tá nervosíssima. Nossa. Agora tem uma pessoa que tá te esperando de braços abertos. Que queria muito mandar uma mensagem pra você esse vídeo. Vamos assistir agora. É o marido dela? Marido. Como que você tá? Marido dela. Como que você tá se sentindo? Gente que sotaque lindo dele. Gente é o sotaque do cara. Tô aqui aguardando você. Muita saudade. Não se preocupe. Porque eu não iria te deixar te abandonar nunca. Não seria 70, 75 dias. Que não sei de fato quando os dias foram. Foram 80 e pouco já. Que ia deixar a nossa trajetória se passar. É gente. Pitel recebeu ali. O marido dela tá junto com ela. Porque ela tem relacionamento aberto. Tá gente. O relacionamento dela é aberto. O dela com ele. Então. Eu tô muito orgulhoso da sua trajetória. Lendo da sua trajetória no programa. Você conseguiu viver todas as experiências que o programa propõe. Aí também não hein marido. Como que é o nome dele? Wesley né. E aqui você vai ter oportunidade. Vou continuar sendo feliz. Olha lá Pitel. Tá felizona. Olha. Como é que fica o coração agora com essa mensagem? Olha lá. São 10 anos juntos. Nossa caminhada é gigantesca. A gente se conhece muito. Muitas fases da minha vida. Ele tava junto. Ele é um cara incrível. Olha. Meu Deus. Não sei o que ele passou. Que ele é a pessoa mais reservada que eu conheço. Ele é em rede social. Ele não é de rede social. Ele vive a vida dele longe de tudo. E eu sou a mostrada que tô na TV. É. Ela. Ela fala que marido é muito pesado. Ela chama ele de cônjuge. Estão há 10 anos juntos. Você tem quantos. Ela tem 24 anos. Ela começou com 14 com ele. Olha. Tá perguntando onde você estudou. Ela no Kennedy. Aí eles conhecem. Ah é isso aí. Conversa com vocês né. Porque eles são da mesma lugar né. Eles são da mesma região. Casal sem vergonha. Relacionamento aberto. É autorização pra trair. De se roubar bosa. É. Pra mim não dá certo o relacionamento aberto. Tá gente. Pra mim. E eu não consigo viver de relacionamento aberto. Deus. Eu consigo imaginar essa hipótese. Meu namorado também não. Graças a Deus. Agora. Pitel. Gente. Quem consegue. Aí. Não. Não julgo. Mas é complicado né. Ó. Tá falando que tá morrendo de saudade. Pitel. Do marido. Do cônjuge. É isso. Agora. Estão se despedindo da galera das redes. Vai continuar só no Globoplay. E aí meu povo. Gente. Ele não é corno não. Ele mesmo assumiu que ficou com as mulheres quando viaja a trabalho. Disse Simone. É gente. Não. Ele não é corno não. A única corno ali foi a Camila. No final das contas né. Ele. O relacionamento aberto. Pra ele não é errado o que aconteceu. Nem se eficaz. Relacionamento aberto é aberto. Lembra no passado do Nicásio. Que era casado. E deu um beijo lá no Gabriel também. Relacionamento aberto ó. Ah. Agora. Tão falando do Calabreso. Tão explicando pra ela agora a questão do Calabreso. Toda vez eles explicavam. Ela falou que ela não entendeu nada de Calabreso. Tão falando disso. Meu povo. Estamos com mais de 13 mil pessoas ao vivo. Só tem 5 mil likes. Bora deixar o like galera que não deixou ainda. E se inscrever no canal. Você que tá aí. E ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Venha se inscrever. Eu sou o Adalto. Todos os dias. Ao vivo aqui no YouTube. Comentando tudo sobre o BBB. Vamos chegar agora aos 466 mil. Ó. Tão falando aqui do Calabreso. Ó. O Pital tá falando. O Davi falou Calabreso. E o Bim falou que era ofensivo. Que era gordofóbico. E agora eles tão explicando. Ó. Que é um meme. Ó. É de Gama falando. Virou um quadro fixo aqui. Que a gente tá explicando pra todo mundo do Calabreso. Porque teve uma CPI lá dentro, né. Ó. O Edgama tá explicando. Do Toninho Tornado. Que é um humorista. Que faz vídeos. E ele usa isso. Ele troca. Ali, né. Ele troca Calabreso por Calabreso. Calabresa por Calabreso. Ludmilla por Ludmilla. Ele muda os nomes das coisas. Tão explicando aqui os memes. O cara comentário, gente. Que eu tô. Ó. Ela desandou à toa isso então, né. Ó. Desandou à toa. Ó. Esclarecemos a situação. Mas a Pitel nem ficou nessa de que era Calabreso. Ó. Nem ficou isso. Agora é o momento do papo reto. Bate bola, Thaís e Pitel. Agora, ó. Vai aparecendo um mosaico ali no... Com a carinha de todo mundo. Todos os participantes que já saíram. E os que ainda estão na casa. Ó lá. E ainda eu vou falar pra você, ó. Um nome de um. E você tem que definir a pessoa em uma palavra. Vou falar o nome de uma participante. Você define uma palavra. Alane. Hã? Pedosa. Beatriz Brifada. Ó. Hã. Hã. Ela confundiu. E Buda. Ela confundiu aqui. Ela nem pensou. Falou Alane... Alane Beatriz Brifada. Buda Inteligente. Davi. Barra Kiro. Isabelle. Planta. Giovanna. Um amor. Matheus. Ih. Sonso. Bin Laden. Confuso. Meu Deus. Eu chamo Matheus de Sonso. Ó. E você? Qual a sua experiência no programa? Qual o seu maior orgulho no programa? Seu maior orgulho. O que você fez ali? Alguma coisa que te deu mais atenção ali? Chamou mais atenção sobre a sua participação? Ela, ó. De ter me posicionado sempre com o que eu sentia. Eu agi com tudo o que eu sentia. Hum. Todo o resto eu tinha dúvida. Mas. Eu agi como eu sentia que tinha que agir. Foi isso que eu fiz. E Teo falando. Eu vou responder. Tudo o que eu tiver que responder. Vou me desculpar pelo que for necessário. E vou me justificar se for preciso. Mas foi como eu me senti sempre. Não fugi disso. Agora. Vamos lá. Ela falou que ela não fugiu do que ela sente em nenhum momento. Que ela pode ter que se desculpar. Então agora. Ah, tá. O Ed Gama tá falando que teve um momento que ela colocou todo mundo ali na academia. E começou a falar. Esse é chato. Esse é sonso. Ó. E aí o... E a galera do Twitter falou. Nós temos uma tuiteira dentro da casa. O Ed Gama tá falando pra ela que ela fez isso, né? Agora tem um quadro. Que a vinheta. É culpa de uma amiga sua. É o Papo Torto. Aquele que tem a... A voz da Fernanda ali, ó. Papo Torto, ó. Ó. Reconhece a voz, ó. Aí ela falou. É a Fernanda? É a Fernanda, ó. Ó. Você também não sabe da história da Lobo, ó. Vou explicar. Fernanda aqui fora é conhecida como a Loba. E tem toda uma alcateia. São os fãs dela. Ah, Pitel. Jesus amado. Ó. Jesus amado. Tem muita coisa pra você ficar sabendo ainda. Disse a... A Thaís. Esse momento do Papo Torto. Ó lá. Não vai colocar a toca. Aí, ó. Colocou a toco. É de grama. A toca de cetim. Ó. Papo Torto. É a mesma coisa do Papo... Papo Reto. Mas com o meu jeitinho. Vamos ver agora as piadinhas engraçadíssimas do Edgama, ó. Pitel. Você pretende cobrar cachê do Big Boys por ser comentarista do BBB dentro da casa? Aí ela, não. Só um contrato eu aceito. Disse a Pitel. Qual nota você dá pra sua participação no BBB? Oito, oitenta. Oito. Não. Oitenta. Falou... Oitenta. Ela falou oito, mas é oitenta. Entreguei o que eu pude. Tudo de mim, disse ela. Você pretende roubar o nosso prêmio? Ó. Só se você me der espaço. Já vi que a resposta é sim. Disse o Edgama. Ela, sim. O homem. É sem graça. Como conhecedora do BBB, qual foi o poder mais inútil? O seu ou o da Carla Dias? Aquele poder inútil. Quem lembra? Agora tu me pegasse. Quem lembra aquele poder da Carla Dias que ela não usou quando ela voltou do paredão falso, né? O da Carla Dias foi mais inútil, disse a Pitel. Você pretende lançar uma linha de camas aqui fora junto com a Fernanda? Chamada Camas Gnomo? Aí ela, sim. Eu acho que vai fazer sucesso, a Pitel falando. Ó, quero o Royalty, disse o Edgama. Ó. A Pitel falando. Vou dar o nome só pra gente pagar. Você reclamava que o Davi era chato e cantava mal. Como é que você conseguiu conviver tanto tempo com o Rodriguinho? Boa! Agora mandou bem, hein? Que isso! Caramba, que que é isso? Agora mandou bem o Edgama mandou bem. Agora ele já tá, não, né? Tá falando que já tá se desculpando já. Mas mandou bem que agora, hein? Você toparia voltar pra casa com a condição de ser acordada todos os dias com a Beatriz, falando... É o Brasil! É o Brasil do Brasil! Acorda, Pitel! Ela, nem por 3 milhões de reais, Pitel falando. Ela, eita, meu Deus, não pode falar isso. Ó. A touca tá... Ó. A Pitel tá falando. Pegou o Brasil do Brasil. Aí o Edgama falando. Ó, vou dizer que pegou. Ó. Aí, Thaís, você vai ver muita coisa ainda. Ó. Pitel falando. Ó, vou falar igual a Fernanda falou. Corta o meu braço agora. Corte o meu braço. Porque pegou o Brasil do Brasil, né? Claro que pegou, né? Beatriz tá com muito seguidor. Muito famosa, né? Agora, Downy mandou um prêmio. Ó. Pra gente conversar com a Pitel. Vou ter patrocínio do Downy. Sobre os desafios da convivência. Vamos falar agora. Vamos... Sobre desafios da convivência. Inclusive, antes da gente entrar nessa polêmica. Vamos ver um vídeo que Downy preparou. Especialmente pros brothers. Vamos rodar aqui um vídeo. Ah, agora a propaganda do Downy, gente. Mostrando um monte de gente aí que já foi eliminada. Meu povo! Bora chegar ao Romero Guimarães. Bora chegar, meu povo, aos 466. Mil inscritos aqui agora, ao vivo. Vou mostrar, tá, gente? Já vou ler as mensagens que vocês estão mandando no Pix. Tá, muitas mensagens aqui. Quem quiser ter o nome lido, uma mensagem e tal. Apoiar o nosso canal. Pix. Ala27.com. Já vou ler as perguntas que vocês mandaram aqui no Pix pra mim, tá? Vou ler também alguns superchats. Também a gente vai... Tá dando aqui só um VTzinho, tá? Ó, minhas vendas de toucas aumentou 100%. Obrigado, a Pitel. Luísa Lucena. Sério, Luísa? Você vende a touca igual da Pitel? E virou uma modinha, né? Imagina se a Pitel fosse favorita, gente. Imagina se fosse a Beatriz que tivesse uma marca dessa, assim, que tivesse feito uma coisa espontânea, igual a Pitel fez, né? Porque a Pitel não foi favorita, nem chegou a um milhão, né? Imagina se fosse uma Beatriz, uma Alane que fizesse uma coisa dessa, o que que não seria, né? Show. Calma aí. Ai. Vou colocar meu celular pra carregar aqui, gente, que tá com a bateria cagada aqui. Tá? Imagina só se fosse uma pessoa, assim, que tivesse um pouquinho melhor aqui com o povo, né? E, meu povo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você que tá aí, vou mostrar as enquetes também do Paredão que tá aberto, hein? Davi Bin Laden, Paredão Duplo. Já vou mostrar pra vocês, tá? Meu povo, você que tá chegando aí, ainda não tá inscrito aqui no canal, deixa eu me apresentar. O meu nome é Adalto. Todos os dias eu estou ao vivo aqui no YouTube comentando absolutamente tudo sobre Big Brother. Então, chega mais, vem fazer parte aqui do nosso canal, da nossa comunidade. Somos 465.983 inscritos. 984. Chega mais, vem fazer parte aqui. Vamos chegar agora aos 466. Bora lá, gente? Todo mundo comigo se inscrever. E se você tá chegando aí a sua primeira vez, comenta aí, ó, minha primeira vez, pra eu dar as boas-vindas aí pra vocês, tá? Tão dando aqui uma propaganda do Downy, gente. Ó, propagandinha do Downy. Ó, uma cama arrumadinha, perfumada. Tem seu valor, disse o Edgama. Você deita, aí quando você deita, sobe o cheirinho de Downy. Chega a dar uma paz. Parece que você sai da tensão do jogo só com o cheirinho do Downy. Tão aqui, gente, falando propaganda do Downy. Antônia Gonçalves, o Denise Severino, minha primeira vez, Caroline Melo, Kátia Amad, é isso? Alexandra Gomes, bem-vindos, gente. Sou de Vila Velha da Alto, é a versão campo. Que massa, gente. Eu sou aqui do Espírito Santo também. Sou de Colatina e Espírito Santo. Tem mais capixabas aí na live? Vamos chegar agora aos 466, hein, meu povo? Mil inscritos aqui no canal, hein? Edgama tá falando, hein? A gente via algumas coisas que tinha um instintivo seu, mas só faltava você fazer um pouquinho melhor. Tão falando do Downy ainda. Ai, gente, seguem falando do Downy. Esse cheirinho eu adoro. Ai, gente, serve esse jabá agora? Ai, gente. Emerson Marques, Josefa Luiz, Luciana Soares. Bem-vindos, novos inscritos. Ó, Jéssica Oliveira de Aracruz, Tatiana também capixaba da Gema. Eu também sou capixaba. Estarei em Jacaraípe mês que vem. Amar conhecer você, amigo. Giovanni Inhares. Que massa, eu vou pra Jacaraípe no carnaval. Todo carnaval minha família vai pra Jacaraípe e ano que vem eu vou também. A gente, meus pais já tem amizade lá com o dono do hotel. Já tem sempre o mesmo lugar, o mesmo hotel sempre ali em Jacaraípe. Perto ali do... Ai, gente, como que é o nome do negócio, caramba? É no Interhotel. Do lado ali tem... A gente alugava uma casa ali todo ano na serra. Todo ano, todo ano, todo ano. A mesma casa e agora a gente fica no hotel do lado ali, que é o Interhotel. Todo ano também, todo carnaval. Sou de Vitória, mas moro na Flórida. A gente se lucir. Nova Venecia tá aí na live. Gente, Neilton Cardoso. Temos vários capixabas, hein? Bem-vindos. Vera Lúcia também de Vila Velha. Gente, estão falando de Down aqui, tá? Por isso que eu tô lendo comentário, hein? Ó, vamos ver agora. Alguém fez questão de te mandar um vídeo, hein? Vamos ver. Vai ter um vídeo aqui, hein? Fernanda! Oi, amiga. Tô morrendo de saudade. Aqui fora é uma loucura. Tá acontecendo tudo muito rápido. Tenho três novidades pra te contar. Uma delas... A gente tem uma fanfic, um fã-clube enorme, maravilhoso, que se chama Pitanda. As pessoas sentiram nossa amizade. Nós somos muito amadas. Tá tudo certo, amiga. Nossas marolas nunca estiveram erradas. Ó, Pitel Felizona. Segunda novidade. Celo. Ah, o Celo tá recebendo tratamento. O filho dela. Eu quero você junto com a gente nessa causa. O dia mundial do autismo é hoje. Então, eu quero você junto comigo nisso. Tudo que tá acontecendo. O filho dela recebendo tratamento, gente. Emocionante. Ó, e a terceira novidade. Eu ainda tenho namorado. Terceira novidade. Eu ainda tenho namorado. Ó lá, Pitel tá felizona, hein? Ele quer muito te conhecer, vai acontecer tudo. Vem logo pra gente jantar, fazer nossas publis, nossas mídias, nossos tudos. Olha, Fernanda. Virou blogueira. Ó, Pitel falando. Amiga, amo você. Você foi meu alicerce. Amo você. Tô com saudade. Depois a gente vai sentar junto e conversar tudo sem câmera, né? Ó, eu pagaria um pay-per-view pra ver esse reencontro, disse o Ed Gama. Ó. Olha só, hein? É só Pitel e Fernanda. Vai rolar um churrasco. Pitel, pena que deu bola pra homem casado de forma consciente, disse um eu-pássaro, né? Nem abordaram muito isso, né? Falaram, né? Mas não abordaram muito. Ó lá. O ranking agora dos eliminados. Vou mostrar o percentual, hein? Ó, eu acho que uns 70% eu saí. 70%. Vou mostrar o ranking dos eliminados, ó. Pitel, 82%. Ó lá. Ela, nossa, eu era tão odiada assim. Ó, o Ed Gama falando, ó. É importante você entender que você foi nesse paledão com duas amigas. É lá, juntaram e tal, né? Ó, menina Lady. Sabia que tava no... Ó. Ó, Marcos saiu na minha frente. Tá mostrando ali, ó. A Lady, 88. Raquel, 87. Marcos, 84. Pitel, 82. Yasmin, 80. Rodriguinho, 78. Michel, 70. Tá mostrando, ó. E aí tá falando dos votos pra ficar na casa também. E esses são os votos pra sair, né? O primeiro que foi pra sair foi qual? Foi o Juninho, que foi o primeiro pra sair. Voto pra sair. O primeiro foi o Juninho. Ó, Fernanda saiu com... 57%. Ó. Tão falando aqui os percentuais, né? Pra ela... Meu povo! Bora se inscrever no canal! Falta uma pessoa! Falta um inscrito pra gente chegar a 466 mil. Um inscrito, seja você! Quando nosso canal tiver 800 bilhões de inscritos, porque sim, existe tudo isso de gente no mundo. Quando nosso canal tiver 800 bilhões de inscritos, você vai poder falar. Eu fui o inscrito, a inscrita número 466 mil do canal do Adalto. Bora se inscrever? Patrícia Parhan. Good morning, Adalto de Boston. Marcha sutis. Patrícia. Beijo. Ó lá. Vamos ver agora, hein? Vamos ver os seguidores agora, hein? Pitel falou que tinha 200 seguidores. 845 mil. Aí ela... Meu Deus! É muita gente! 845 mil. E ela vai passar de milhão, tá? Porque a Fernanda conseguiu muito. A Fernanda tava com 1.4, passou de 2 hoje. Milhões, né? Então, ó... Olha lá, Pitel falando que ela não queria, não, esse arroba. O Edgamo falou várias vezes que ela não queria esse arroba, Pitel Geovana. O Pitel Geovana, Geovana Pitel. O nome dela vai ser só Pitel. Ó. Então, ela tá falando 845 mil. Ela falou, caramba, o que essas pessoas estão querendo tanto ver? Ó, você vai ter toda uma agenda agora de ex-BBB. Seu número vai subir, seu número de seguidores. Muitos seguidores famosos você tem. Eu tô querendo um só. Tô querendo 466 mil. Falta um só. Ó, alguns seguidores famosos. O Fernanda Paes Leme. Tão falando, ó. Débora Seco. Linda Quebrada. Gil do Vigor. Tiaguinho. E muito mais que você vai ver depois, ó. Tão falando ali, ó. E tem um seguidor famoso. Que eu não sei se você conhece pessoalmente. Mas ele fez questão de mandar um vídeo pra gente, hein. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é que vai mandar. Rodriguinho. Ai, olha meu Deus, que saudade. Rodriguinho, gente. Ó, tô com muita saudade de você. Tô feliz. Queria você na final. Você era minha aposta. Deus sabe o que faz. Ó, é o seguinte. Queria dizer que você foi um anjo dentro da casa. Ó, a gente se cruzou. Desde quando a gente se cruzou na casa, o meu jogo mudou. Ó, você foi estudo no lugar. Então, muito obrigado. Você vai entender tudo. Depois eu vou te contar tudo. Tô te esperando aqui fora com o maior carinho. O Brasil também. Porque você merece. Você é guerreira. Você é fantástica. Você é inteligente. Engraçada. Me deu muitos puxões de orelha ali. Adorei. Saudade de você. É isso. Saudade de você me chamar de velho babaca. É isso? Um beijo. Ó, a Pitel falando que tá com saudade. Um beijo, velho babaca. Ó, não tinha condição ele, disse Pitel. Meu Deus. Ó. Ó, por que você... Ela fala, o que você falaria com o Rodriguinho agora? Ah, estão zoando aqui, mandando um beijo. Eu, além de ser sua fã, como artista, sou sua fã agora da sua pessoa também. Meu Deus, gente. Ai, gente. Ser fã de Rodriguinho na vida como pessoa aí também já me dá um pouquinho de estranhamento. Ó, vocês ganharam até um VT do programa por conta dessa amizade, ó. Vai mostrar agora o VT da amizade deles, né, que teve. Isso já tem um tempo, né? Ó lá, o Rodriguinho e a Pitel ali, ó. Ó, opa, altas travessuras. Ó lá, tá mostrando ali um VT. Ai, gente, não. Rodriguinho não, hein? Rodriguinho não, hein, meu povo. Bora chegar aos 466 mil inscritos, que é mais... Aê, somos mais de 466 mil inscritos aqui no canal do Adalto. Somos o canal de comentários, de reality show que mais cresce no YouTube e no mundo. Obrigado, meu povo. Não é interessante não, né, Pitel? É porque o Rodriguinho é legal sim. Ah, Fih, disse Amanda Barotti. Como assim, Amanda? Não entendi. Parabéns pelos 466. Obrigado, Dorvina Vieira. Darcy Pardini. Tava aqui hoje cedo comigo. A gente falou que a gente ia bombar hoje, não bombamos? Eu falei da gente crescer. É, que a gente tem crescido 3 mil inscritos mais ou menos, né? Mais de 3 mil inscritos toda terça-feira. Hoje a gente começou com 463,900 o dia. Então a gente bateu 464, 465, 466. Mas não batemos 3 mil novos inscritos. Caramba, gente. Caramba, a gente tá bombando demais, meus lindos. Primeira vez, Reginaldo Santos de Salvador. Bem-vindo. Temos muitos inscritos na Bahia, hein? Obrigado, meus lindos. Vamos mostrar agora o ranking, o top 5 dos seguidores. De quem mais ganha o seguidor? Agora sim, hein? Vamos ver. Vamos mostrar os outros também, hein? Vamos lá, meu povo. Vamos ver agora o top 5. Olha lá, Davi em primeiro lugar com 8.1, Davi 4.6, Isabelle 3.3, Alane 3.2 e Mateus 2.6. Olha lá, são os fadas, óbvio. Vendo isso aí, Pitel, o que você conclui? Que eu tava certa desde o princípio. Davi 8.1, ó. Tô certinho do jeito que eu falei que ia acontecer, Pitel falando. Tudo certinho do jeito que eu falei. Tava claro, tava dito do lado deles, disse Pitel. Ó, que bom. Que bom, é porque minhas marolas do começo não estavam erradas. Eles não ficaram grandes porque eu disse. Eles ficaram grandes por eles mesmos e eu percebi isso. Olha lá. Olha lá. Nosso emprego tá em risco, disse o Edgama pra Thaís. Eu menti alguma coisa? Ó, e desde o início você já falava, você já tinha esse sentimento. Ela, eu já sabia. Eu já sabia desde o início, já. Antes do programa chegar na metade. Eu já sabia, eu tinha essa visão. Olha, e que bom que eu não tava errada, disse Pitel. Eu sentia o que eu tava sentindo e tava sentindo certo. Ó, agora. Nós temos alguns momentos divertidos da internet pra mostrar pra você. Pra compartilhar com você. Alguns memesinhos. Ah, gente. Agora é bobeira, gente. Agora é bobeira. Minha primeira vez aqui. Joselaine Santos. Bem-vinda. Gente, deixa eu falar uma coisa, tá? É, galera que tá chegando aqui. Ó, Elisângela da Alta Raza. Acompanho o BBB aqui com você. Amo. Muito mais sucesso. Beijocas. Obrigado, Elisângela. Beijo. Olha só, meu povo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, todo dia, né? Eu tô aqui ao vivo comentando o Big Brother. Tem lives que são mais bombadas. Tem lives que são mais tranquilas. Todo dia eu faço uma live uma da tarde que é uma live mais tranquila. Essas lives da noite, principalmente comentando entrevista, eliminação, são lives que o pau tora mais, né? Que tem mais gente, tem mais movimento, então é mais comentário. Não consigo dar atenção pra todo mundo. Mas de segunda a sexta, uma da tarde, treze da tarde, eu sempre estou aqui ao vivo comentando tudo sobre o BBB também. Então, estejam aqui com a gente na live da uma, porque é live mais tranquila. Eu consigo ler mais comentários. Essa daqui, né, que a gente tem que comentar aqui junto, assistindo o programa e tudo mais, é mais informação. Acaba sendo mais coisa e é mais gente. Eu não consigo dar atenção que todos vocês merecem, tá? Enquanto tá aqui, ó, tá mostrando o Arifontura que entrou na casa e tal, né? Usou a toca dela. Eu vou ler aqui algumas mensagens, tá? Recebi... Que isso? Que isso? Eu recebi um pix de 150 reais? Que isso? Centro de Terapias Mestre José. Canal Mestre José Oficial. Eu recebi um pix de 150 reais. Obrigado, canal Mestre José. Mestre José Oficial. Mandou um pix de 150 reais. Que isso, meu povo? Bora agradecer aí o Mestre José. Um beijo. Fico muito feliz. Me chama lá no inbox do Instagram e tal, pra eu te divulgar de alguma forma. Fico muito feliz. É... Canal Mestre José. Acabei de receber um pix de 150 reais, meu povo. Ajudando aqui na minha argamassa. Um beijo. Gente, eu fiquei super assustado. Peguei o celular aqui despretensiosamente. Deixa eu só ver o que a Pitel tá falando. Já vou ler mais pix. Tem mais pix aqui, tá? Eu leio todos. Ó, Pitel. Ah, e tão falando do pente da Pitel. Que ela tá sem pente. Que ela perdeu um pente. Eles precisam achar o paradeiro do pente. Ó lá, vamos ver o paradeiro do pente dela. E o pente rosa, ó. Foi a Lani? Não, né? Não, não acredito que foi a Lani, gente. Sério? Ah, Pitel. Não acredito numa audácia dessa. Cadê? Ó, Pitel. Ela é da Ociosa. Meu Deus. E eu procurando o pente o tempo todo. Ó lá, na cabeça. Ah, tá na cabeça da Lani. E aí, onde que tá meu pente? Você vai descobrir já, já. Gente, a Lani pegou. Tava no... Tava no... Na cabeça. Ó, Pitel falando. Ó, como que você pega um copo e guarda e fala Ah, foi sem querer numa hora dessa? Não, é porque sacanagem. O copo da Lani ali foi tosco. Agora é o momento, ó. De ler algumas respostas Daquela pergunta que ela fez lá no início do programa, hein? Vamos ver, hein? Ó, qual foi o meu melhor momento dentro do BBB? Que foi o que ela perguntou, né? Vamos ver as respostas aqui da galera, hein? Ó, vamos ver as respostas. Foram vários, principalmente com a Fernanda. Foi a amizade mais linda e verdadeira dessa edição. Ai, gente. Aí vai mostrar os tweets, ó. Mais um aqui, ó. Seu melhor momento foi, sem dúvida, quando você ganhou a prova do líder e o carro. Verdade. Ó, ela falou ali. Foi uma loucura. Ela chorei tanto naquela manhã ali. Foi loucura mesmo, né? O Bucket veio. O Bucket veio. Estão falando, hein? Ó, vamos ler. Mais um. O melhor momento da Pitel era quando ela deixava o veneno de lado, usava o bombô dela e me divertia muito nessas horas. É que a Pitel, ela tem um carisma. Ela só poderia usar um pouquinho mais, né? O último, ó. Foi quando ela ignorou o surto da Beatriz, quando ela quis fazer VT com uma garrafa e depois chamou você de falsa. Você é superior, lenda. Alguém falou isso. Tem mais um. Vamos ver. Seu melhor momento no BBB foi quando você, sem querer, salvou a carreira de Rodriguinho. Isso é verdade. Isso é verdade, hein? Ó, isso é coisa do Twitter, disse a Pitel. Eles são assim. Tá vendo? A Pitel, ela tem uma inteligência de jogo. Ela entendeu. O BBB, ela entende. Só que ela, ela não tava disposta ali a jogar todo o conhecimento a favor dela, hein? Ela assinou uma assinatura do Globoplay. Ela, ai, obrigada. Tá muito feliz. Ó, pra poder assistir a gente. Ai, gente. A última coisa que quem sai do BBB quer assistir é BBB, eu acho, né? A última coisa que a pessoa quer assistir, né? Ó, vai poder colocar tudo em dia depois. Ó, entender esse Pitel? Entender esse tudo? Entendeu por que você tá aqui? Ela, entendi. Por que que você não tá cancelada? Ela, ó, tem um bocado de gente ali na minha rede social. Não sei o que eu vou mostrar pra vocês. Ó, agora você tem uma agenda sim. Ó, amanhã tem café com a Ana Maria Braga. Tem um tanto de compromisso. Tanto de coisa que... Seguidores que tem que chegar. Muitos trabalhos vão rolar. Muita coisa pra acontecer. O jogo acabou. Ficou lá dentro. E agora aqui fora, ó, muita coisa vai rolar. Então, ó, tem muito sucesso de Pitel ainda aqui fora. Conquiste esse Brasilzão. Não esqueça a nossa Maceió. Ó, Maceió esteve do seu lado. Disse o Ed Gama. Maceió torceu muito por você. A gente ficou muito orgulhoso do que você fez lá dentro. Marcar essa história lá dentro do BBB. Puxando o saco. Ela agradecendo. É um prazer imenso viver isso. Pitel falando. Nem na minha vida inteira. Eu vou conseguir agradecer essa oportunidade. Enfim. Ó, Thaís falando. É muito bom realizar um sonho. Você vê que era muito mais. Enfim, gente. Toda uma rasgação de seda aqui agora, tá? Vamos lá. Quero ler agora. Eu vou ler os pics aqui de vocês, tá? Galera que mandou aqui o pics. Vou ler todos, tá? Vá... Vá... Nelci Ferreira. Mandou dois reais. Obrigado, Valneci. Um beijo. É... Não escreveu nada. Obrigado, minha linda. Recebi aqui. Lorie Elson Gomes. Mandou cinco reais. Lá do... Do Sai da Moita. O Lohri. Ó, argamassa que fala, né, Adalto? Eu tô em obra. Ó. Vou ter um pedacinho nesse estúdio. Tô feliz em poder contribuir. Deus abençoe. Obrigado. Lohri. Lá do Sai da Moita. Obrigado, gente. Vocês são demais, hein? Galera do pics. saibam que uma maçaneta de uma porta ali, né? Um tijolim. Tudo vocês estão colaborando, tá? Galera que ajuda a gente aqui com pics de qualquer valor, tá? É... Ó, Mayara Tamires mandou um pics de um centavo. Obrigado. Elton, te amo, meu amor. Elton. A Mayara Tamires te ama. Décio Coutinho mandou dez centavos. Ó, não escreveu nada. Obrigado, Délcio. Margarete Pires mandou dois reais. Desde 2019, aprendi com você a não torcer por ninguém. Apenas curtir o BBB. Mas esse ano eu torço pra Isabelle. Ela é a cunha na minha cidade de Paratins. Valeu, Margarete. Um beijo. Não, torcer, tá tudo certo. O negócio, a minha crítica maior aqui é a galera que vende a alma, né? Francisca, eu não consegui mandar pics, Adalto. Dá erro a chave. Uai, Francisca. É desse jeitinho aqui, ó. pics arroba ala27.com. Desse jeitinho. Talvez tá colocando o .com.br. Né? No BR não tem. É pics arroba ala27.com. Desse jeitinho a chave e-mail. Não pode dar erro, tá? É... Eu vou ler também aqui no 0800, tá, gente? Rosilene mandou 4 reais. Obrigado, Rosilene. Não escreveu nada. Matheus da Silva mandou 1 real e 2 centavos. Bem específico, né? Ó, pics para o Adalto. Maior fã do Ed Gama, disse Matheus da Silva. Gente, cuidado, hein? Não, olha só. Eu não... Não é que eu não curto o Ed Gama, não, tá? Eu só acho que não cabe algumas piadinhas que ele faz ali no programa, cara. Nesse bate-papo com o Eliminado. Não cabe ali algumas piadinhas que ele faz. Fica tosco. Fica fora de timing. Não é a proposta do programa ser uma coisa de comédia, entendeu? Então eu acho que fica tosco algumas piadinhas ali em alguns momentos que ele faz. Basicamente isso, tá? Não sou hater do cara, não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Sou hater do cara, não. Acabou a entrevista, tá, gente? Acabou a entrevista. Descobri agora que a rouba Alane roubou o pente da Pitel, disse Alane Macedo. Gente, foi isso mesmo, cara? Pesado, né, gente? Alane de novo nisso. Ó, Hugo Fernando mandou 5 reais. É um super piques. Obrigado, Hugo Fernando. Torço para o Davi, mas a prova estava correta. Tinha que ser mesmo pela ordem da primeira fase. Vamos ser justos. Fora Geovana. Sou do Maranhão, disse Hugo Fernando. É, gente, a prova foi legítima. Pelo amor de Deus. Obrigado, Hugo, pelo pix. Tá? Eu não curto Buda. Também não gostei que o Buda foi o líder. Mas, gente, a prova foi legítima. Pelo amor de Deus. Entrar nessa de que não foi legítima a prova. De que, ai, manipulação tinha que ser a maior pontuação. A galera está falando isso porque foi o Davi que fez a maior pontuação. Mas vamos ser justos. O Tadeu já tinha falado que ia ser naquela ordem. Pelo amor de Deus. E outra, mesmo assim, o Davi já ia na três. Vocês viram ele saindo correndo, indo para três? Ele já ia na três. Tá? Parabéns, Adalto. Rumo ao topo, meu brother. Estou mandando uma betoneira para ajudar na reforma. DJ Carcaça Oficial. DJ, você trabalha com música? Você trabalha com música, DJ Carcaça? Mesmo assim você faz mixagem de música? Se sim, me chama no Instagram, por favor. Arroba Adalto Canal. Ed, calma aí. Edneise Gomes. Mandou dois reais. Obrigado, galera do Pix. Vocês são demais, hein? Obrigado, minha linda. Não escreveu nada. Meg Marinho. Mandou dois reais. Nós aqui de novo, Adalto. Meg Marcos, de Manaus. Tim, Isabelle e Davi. Obrigado, Meg. Beijo para Manaus. Temos muito Manau... Como que fala, meu povo? Manauenses, Manauaras, Manauendes, Manauaros. Edmilson Emanuel. Mandou dois reais e setenta e sete centavos. Eu acho incrível esses pics específicos. Obrigado, Edmilson. Gente, próxima vez, manda um beijo para alguém. Faça uma pergunta. Declare sua torcida. Aproveita o espaço. Erivaneide Maria mandou um real. Obrigado. Alessandro Penha mandou cinquenta centavos. Obrigado. Li todos os pics. Quero agradecer aqui de novo. Pics de cento e cinquenta reais. Recebi três pics altos agora aqui. Deixa eu agradecer novamente esses valores, gente. Porque realmente é uma ajuda muito forte aqui para o canal, tá? O Mestre José Oficial. O Canal Mestre José Oficial. Canal Mestre José Oficial. Mandou cento e cinquenta reais. Um beijo, meu lindo. Obrigado, hein? Sensacional. Recebi aqui o Alessandro Soares. Ele mandou um pics de trinta e outro pics de vinte reais. Mandou cinquenta reais para a gente hoje, sim, do nada. Obrigado, Alessandro, pelos cinquenta reais. Sensacional. Beijo, meu lindo. E a Rosilene mandou vinte e cinco reais também. Obrigado. Teve aqui, ó. Obrigado, gente. São demais, hein? Pelo amor de Deus. A Sebastiana, sempre aqui nos ajudando também. Mandou mais de dez reais hoje. Sensacional, gente. Obrigado pelo carinho, tá? Deixa eu ver se tem superchat. Vou ver as enquetes aqui agora também para vocês, tá? A Thaluisa Lucena, né? Falou que as vendas das toucas dela aumentou em cem por cento. Boa. José Renato também mandou um superchat aí de um real. Obrigado, José Renato. Sensacional. E o Raí Nonato se tornou membro do canal. Bem-vindo, Raí. Bem-vindo. Se tornou aqui membro do nosso canal. Deixa eu mostrar aqui. Ah, tá. Deixa eu entrar e ver se já tem alguma parcial. Duvo Talhada, gente. Deixa eu ver se já tem alguma parcial aqui do Duvo Talhada sobre esse paredão de agora. Já temos. Já temos. E a nossa enquete está lá. Bom demais. Paredão duplo, meu povo. Caramba. Calma aí. Calma aí. É isso. Vamos falar das enquetes então, meu povo? Paredão duplo aberto no Big Brother Brasil, hein? Davi e Bin Laden. O líder foi o Buda. Mandou o Davi a casa. Como tem mais fada, eles iriam no Buda. O Buda era líder, estava imune. Foram no Bin Laden. Paredão duplo entre Davi e Bin Laden. A nossa enquete aqui do canal está com mais de 36 mil votos únicos agora em apenas uma hora de enquete no ar. Obrigado, gente, pelo engajamento. Bin Laden, 87% para sair. Davi, 13%. Tá doido, gente? Olha que percentual, hein? Vamos aqui na média dos sites. Na média dos sites, 91% fora Bin Laden. 91,63% fora Bin Laden. 8,36% fora Davi. Todos os sites aqui, obviamente, fora Bin Laden. Na média do Twitter, caramba, temos dois perfis fora Davi? Eu pensei que ia ser unanimidade fora Bin Laden. Temos aqui o Foro Pandler e o Séries Brasil fora Davi. Todo o resto é fora Bin Laden. 66% fora Bin Laden, 33% fora Davi. Então, no Twitter tem uma galerinha aí fora Davi, hein? No YouTube, todas as enquetes aqui fora Bin Laden, misericórdia. Na média, 85% fora Bin, 14% fora Davi. E na média zona final aqui de tudo, aqui do Votalhada, quem você quer eliminar. Primeira parcial, hein? 8,811 mil votos somando as principais enquetes entre sites, Twitter, YouTube e Telegram. 81,03% é fora Bin e 18,97% é fora Davi. E aí, meu povo? A galera fora Davi vai tentar fazer um movimento, cara? Vai tentar fazer algum movimento? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, gente. Adalto, se continuar assim de paredão duplo, bem provavelmente o Buda sairá com a maior rejeição de todos. O único eliminado de duas casas, Rogério Cruz, é se ficar com paredão duplo, né? Não sei, mas eles não vão colocar... Eu acho que vão, podem até colocar paredão duplo, gente, porque não corre o risco de duas fadas. Não corre o risco de duas fadas. Porque na dinâmica de hoje, mesmo que se fosse um fada, o líder, ia ia dois gnomos, entendeu? Ou ia dois gnomos, ou ia um fada e um gnomo. Nessa dinâmica de hoje, com a quantidade de pessoas que tinham ali na casa, três gnomos e cinco fadas, não tinha como ir dois fadas pro paredão. Então, até paredão duplo, sempre vai ter um gnomo ali. Ó, se liga, Adalto. O Calabrezo entrou no quarto do líder e não viu a foto da Camila, Regilson Góes. Meu Deus, é verdade, ele é líder. Ele já entendeu tudo. Ele já entendeu. Já era o terceiro indício, já, que a casa caiu pra ele, né? Pro Bim. Pro Bim, não. Pro Buda. O almoço do anjo lá, que ele não recebeu o vídeo. O ovo de Páscoa, que ele não recebeu a foto da Camila. E o quarto do líder agora. E outra, o legal é que quando acontece isso, ele fala que é... Ele fala que é... Que ela não gosta de se expor. Que é porque ela não queria muita exposição e tal. Que é por isso que ela não tá mandando foto. Coitado, gente. Não sabe de nada, né? E a mulher com 3 milhões de seguidores aqui fora, gente. 3 milhões de seguidores. Misericórdia. Leia Bezerra mandou um superpix de 5 reais. Obrigado, Leia. Vamos ver aqui. Obrigado, Leia. Não escreveu nada. Só mandou aqui um superpix. Obrigado. Ana Paula dos Santos mandou 3 reais. Vamos ver. Ó, estou com você desde quando podíamos gravar mensagens e você botava no ar. Cadê a sua irmã? Ana Paula. Ana Paula, caramba, tem uns dois anos já que a gente parou com os áudios aqui no canal, né? Porque, infelizmente, com o crescimento do canal, ficou insustentável os áudios. Eu ouvi a áudio da galera aqui. Só que tinha gente que mandava áudio pornográfico. Tinha gente que mandava palavrão e não pode. Tinha gente que colocava música e se coloca música dá problema de direito autoral. E mesmo que eu pedia para a galera não mandar colocar música, o pessoal colocava. Então, era muito difícil, tá? Então, o áudio a gente teve que tirar do ar porque... E eu tentei insistir nos áudios, tá? Mas a gente teve que tirar do ar, tá? E obrigado, tá, Ana Paula. Sobre a minha irmã, a Lorena. A Lorena, gente, tá bombando na loja dela. A loja dela, o arroba da loja dela é Lorena Artes MDF no Instagram. Lorena Artes MDF. E ela tá bombando na loja dela. Então, a loja dela tava demandando muito. E ela acabou pegando pra trabalhar na loja que era mais... Que é um projeto dela, né? Por mais que aqui no canal ela faz as lives, ela ganha dinheiro, óbvio, né? Com as lives dela e tudo mais. O canal é um projeto meu, né? A loja é o projeto dela e a loja dela começou a acontecer, que era um sonho antigo dela. E ela acabou se jogando ali na loja. Então, por isso, a gente não tá gravando junto, mas a gente tá pensando em alguma coisa mais pra frente. Pro BBB agora nem tem como porque ela nem acompanhou a ponto de sentar e desenvolver lives, né? Maria Andréia, beijo Adaltos. Minha torcida vai pra Isabelle. Mandou 10 centavos. Obrigado, minha linda. André Machado mandou 1 real. Vamos ver. Não escreveu nada. Obrigado, André. Francimara de Souza mandou 1,25. Obrigado, Francimara. E o Edgley São Carlos mandou 1 real. Último Pix. Mandou 1 real. Obrigado, Edgley. Arrotei. Edgley São. Obrigado, meu lindo. Galera que quer conhecer o trabalho da Lorena. Lorena, parabéns, né? O pessoal tá dando os parabéns aí pra Lorena, que é a loja dela. Graças a Deus tá acontecendo. Era um sonho antigo dela, né? Pra conhecer o trabalho da Lorena, segue lá no Instagram. Lorena Artes MDF. E comenta lá, ó. Vim pelo Adalto. Roubaram na prova do líder. A ordem era pra quem teve a maior pontuação, que foi o Davi. Felipe Tai Ossun. Não, o Tadeu explicou antes, Felipe. O Tadeu explicou antes. Era na ordem. Ele falou antes. Vai ser na ordem de cada celular ali. O Tadeu explicou isso. Quero ver o Calabresos pegar a próxima liderança, só pra ver a decisão de voto da Isabelle. Se vai trair os fadas ou vai votar na Geovana. Não, ela vota na Geovana. Não, assim, ela vai fazer de tudo pra não votar na Geovana. O negócio da Isabelle é que ela não queria votar na Geovana com os fadas. Ainda tendo o gnomo disponível sem ser a Geovana. Agora, entre votar em fada e votar em Geovana, claro que ela vai votar na Geovana. Entendeu? Entre votar em Davi, Beatriz, Alane ou Matheus, é claro que ela vai votar na Geovana. Sabe? Meus lindos. Adalto, você acha que vai ter o BBB 101? Eu acho que vai, né? Eu acho que vai. Tá tendo todo ano. E esse BBB também vai ser de 100 dias, né? Gosto de Isabelle, mas pro jogo não levou. Gato, mana, que pena. Não entendi, Lucimara. Assim, gosto da Isabelle, mas pro jogo não foi tão longe, né? Meus lindos. Eu quero agradecer a presença de vocês que ficaram comigo aqui até agora, tá? Seguinte, nosso canal está bombando demais. Fizemos mais duas lives hiperbombadas agora. E eu quero muito agradecer a todos vocês que fazem parte disso, tá? Deixa o like. Você que está aí e ainda não deixou o like, se inscreva no canal, tá? E olha só, essa é a última semana pra você adquirir o meu curso Viver de Lives, tá? A gente vai fechar as vendas do Viver de Lives e só vai abrir ano que vem, tá? Esse ano a gente não vai mais abrir as vendas e o curso vai ser ofertado num valor mais alto ano que vem, tá? Então, última semana de vendas do meu curso Viver de Lives. Você que quer ter um canal de sucesso aqui no YouTube, aprender como ganhar dinheiro através de lives, a maneira, tudo que eu faço aqui no canal, a maneira como eu faço as lives, desde a parte técnica até a parte estratégica mesmo, pro seu canal bombar, pra crescer o seu conteúdo, pra você bombar aqui no YouTube mesmo. Se você já tem um canal ou se você não tem um canal e quer criar do zero, você vai aprender tudo no Viver de Lives. É do zero ao avançado. É o passo a passo, clique a clique. Se você não tem canal no YouTube, não sabe como fazer um canal no YouTube, você vai aprender, tá? No curso, todo o passo a passo, até mesmo, de fato, você ganhar dinheiro com esse seu canal, tá certo? Link na descrição, ou você pode acessar esse QR Code, ou você pode entrar em contato com a Ellen, do suporte, tá? A Ellen, ela cuida do nosso WhatsApp aqui, nosso WhatsApp, DDD27999-360540. Entre em contato com a Ellen e pede pra ela o boleto, se você quiser pagar em boleto ou tirar alguma dúvida, tá? O valor do curso tá R$197,00. Pode ser pago no boleto, pode ser pago no Pix. É uma vez só, tá? É uma vez, é R$197,00. Uma vez. Você pode pagar no boleto, no Pix, no PayPal, no cartão de crédito. No cartão de crédito, se você quiser, pode passar em até mais de dois cartões, né? Você pode passar dois cartões, se não tiver limite nenhum. E pode até parcelar em 12 vezes, que dá R$16,00 a parcela, gente. Então, realmente, é uma joia. É uma oportunidade. É um conteúdo incrível. Eu ensino tudo o que eu faço aqui no YouTube. Passo a passo, clique a clique. A gente vai encerrar as vendas e eu tenho certeza que no sábado, que já não vai ter mais como comprar o curso, vai ter gente pedindo. E não vai ter como, gente. Tem que comprar até sexta-feira, beleza? Você que quer ser um aluno do Viver de Lives. Vamos juntos bombar no YouTube, realizar nossos sonhos, ganhar dinheiro. 2024 está aí, né? E o mundo está avançando. Bora realizar nossos sonhos, hein, meu povo? Bora atrás dos nossos objetivos, beleza? O link está na descrição. Nosso próximo encontro, meu povo, é amanhã, mais cedo, tá? Às 10 da manhã, tá? Amanhã, às 10 da manhã, eu espero vocês ao vivo aqui no canal. Por quê, gente? Amanhã tem Ana Maria Braga com a Piteu. Vamos ver como que vai ser. A Ana Maria Braga foi muito polêmica a última entrevista dela com a Fernanda. E a gente vai acompanhar como que vai ser com a Piteu amanhã. Às 10 da manhã, eu espero vocês aqui ao vivo, tá? Um beijo, meus lindos inscritos do coração que eu tanto amo. Fiquem com Deus. 10 da manhã, amanhã eu estou de volta. Tchau. Beijos. Cadê? Tchau. Fui. Tchau.